Oi gente, eu sou a Lana do canal, Lana e Manu, você sempre está aqui com a Rosely e você e os filhotinhos. Olha que amor, olha lá, eu só tinha um nome para os catinhos, eu só tinha Solona, cabeçudo. Nossa, esse é o nome dele? É, porque tem um catinho que tem uma testa aclante. Olha isso! Olha que graça, gente, a história da Rosely, ela morava debaixo de um banco, na rua, não tinha dor. Sem comer. Sem nada, ela ficava só debaixo de um banco. Gente, olha aqui para mim, gente, como que ia para ali na rua, no meio da rua? Sim, filha. Eu ia lá ficar. Verdade. Aí a mamãe viu ela, se apaixonou por ela e trouxe ela para o meu filho. para casa. Nossa, quanto assim que isso fez? Sente, sente. Aquele lá é o Lelo, mas não é pai deles. Sente. Não é o filho, o filho que cresceu. Olha lá, ó. É o Lelo normal. Pega ele, Lana, põe aqui perto da mãe dele. Lana, põe ele aqui perto da Rosely, da mãe dele. A Manu está com um bico enorme, porque a Rosely arranhou ela. É. Né, Manu? O que ela fez em você, filha? Arranhou aqui. Cadê o machucado? Manu, ela arranhou tudo. É porque a Rosely, ela gosta de brincar e a Manu fica braba. Ela arranhou a... Olha lá, a Rosely. Aí, quando a gente adotou a Rosely, a Rosely veio com a barriga cheia. É. Cheia de gatinho. E olha, gente. Eu pensei que é seis filhos. E, gente, olha o chufê. Olha, três. Gente, olha o chufê. Os gatinhos, olha. É. Imagina se ela tivesse tido o nenê dela na rua. Olha lá, ó. O nenê está tentando subir na parede. Ai, que bonitinha. Olha ela mordendo o rabinho dele. Ai, é muito fofa. A Rosely, vai com calma. Gente, olha aqui o meu celular. Espera aí, filha. Mostra lá, né? Ele arrumou. Estava quebrado, né? Eu vou sacar do Miniclápio. Ah, olha aí. Que graça, pessoal. Não pôs no portão. Eu tenho um chufê que está aí. Olha lá. Eles nem saem da caixinha deles. Porque aqui é a caminha deles, olha. Mas ele nem sai da caixinha. Saiu agora porque a gente colocou eles aqui. Mas eles ficam só na caixinha. Santos, tem como que eu parolho de carro passando? É normal. É, é normal. Porque eles já ficam na nossa casa. Ai, meu amor. E tem uma fichita que está na nossa casa. Olha aqui, Lana. Sente. Sente. Ah, não vou doar mais. Esse aqui vai ficar para mim. Eita. Faz igual, Lana. Pega ele e dá um beijo nele de um lado. Sente. Um pescocinho. Esse cachinho é oferecido para mim. Como você não faz. Ele vai ser, olha. Para mim, esse cachinho aí. Olha aqui. Olha aqui, gente. Do jeito que você beija ele fica, né? Cadê o restante? Põe aqui. Coloca ele aí, Rochelle. Gente, tem fichita aqui em casa. Eu sou a mãe. Né, filha? Estamos com visita em casa. Tem fichita. Ixi. Olha lá, ó. Olha lá. Seja algum gatinho quer subir na parede. Rochelle. Nos catinhos. Rochelle. Olha, os peitos da Rochelle como é que está. Ela está com os peitos cheios de leite. Olha lá, os gatinhos mamam todas essas tetas cheias de leite. Né, Rochelle? Quando ela fica com esse rabinho dela batendo assim, ó. É porque ela vai morder a gente. É, ó. Ela morde. Por isso que ela levou esse nome assim de Rochelle. Porque ela é muito brava. Ela é praça. Mas ela é boazinha, né, bebezinha de mamãe? Olha lá. Os gatinhos. Eles ainda não comem ração, né, Lana? É. O outro só bebe leite. Só mama, só. O outro está com medo, ó. O outro. Gente, não é obrigada neném comer ração. É. É. Ainda não chegou a hora deles comerem ração. É. Tem que tomar leite depois. Olha aqui, gente. Um pouquinho. Pode comer ração, né, mãe? Olha aqui. Olha aqui, Rochelle. Deixa ela. Deixa ela. Nós vemos que morreu. Gente, esse catinho, esse catinho nunca despeça do canal. Ó. Lindo da bonita. Olha, Rochelle. Gente. Gente. Olha, Rochelle. 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 A conta é minha filha. Rochelle. A conta é minha filha. Vai ser mais ela? Não. Deixa eu. Deixa ela. Ela deve estar to... É tão... Tá bom, mãe. Essa posição. Eu quero ficar nessa posição. E esse é Lelinho? O Lelo, gente, não é o pai dos filhotes, tá? O Lelo é castrado. O Lelo é castrado. O Lelo é castrado. Não sei. Atrás da Lana. Atrás da Lana. Aqui atrás da Lana, olha. Ele arranha. Olha a mamãe do seu tetê. Hum. A Rochelle é super protetora. Esses dias veio um cachorro... Super mãe. Super protetora dos filhotes dela. Esses dias veio um cachorrinho aqui em casa. Que ele precisou ficar aqui. Ela ficou enorme. Ficou toda arvoroçada. E foi pra cima do cachorro pra bater. Nós precisamos colocar... Na verdade, o cachorro tomou um cacete, né, Lana? Tomou um cacete. Um cacete. Apanhou. Apanhou a Rochelle. Olha o amor. Olha o amor que ela tem com os filhotinhos dela. Olha o amor. Olha o amor. A Rochelle tem o amor. E a mamãe tem o mesmo amor que a Rochelle tem por nós. Ô, amor. Não faço mais do que a minha obrigação. Olha lá, que gracinha. Sabe tanto. Sim. Oi, Chegue. Esse daqui só tá. Esse daqui só prendeu. Então, acende. Então tá, gente. Vamos falar tchau. Tá, gente. Espero que você gostou do canal. Do vídeo. Do vídeo. Então, deixa seu like. E até o sininho. Inscreva-se no canal. E... Tchau, amiguinhos do cachorro. Tchau, amiguinhos do cachorro. Obrigado.